Bom, eu já iniciei aqui a gravação, nesse convite já são 19 horas e 2 minutos. A gente pode ir iniciando, para não atrasar, em respeito a quem já chegou no horário, vamos dizer assim. Como eu disse antes, essa é a nossa última disciplina da pós-inagulação e administração pública, com a disciplina Plano Plurianual e Orçamento Público, com o professor Adriano. A gente já antecipa as boas-vindas ao professor, desejo a todos um bom proveito da disciplina. Esse é o nosso primeiro webinário, é um assunto bastante importante, que é a questão orçamentária, para todos nós que somos o serviço público, é algo muito sensível. E aí é conhecer um pouco, é um assunto bastante extenso e bastante denso, e a gente vê isso praticamente todos os dias no noticiário, falando sobre orçamento, falando sobre essa questão orçamentária, mas é bom também para a gente entender onde que a gente está inserido nessa questão orçamentária, qual que é a importância do PPA, o orçamento plurianual, dessas peças que vão compondo esse orçamento a nível federal e a nível estadual, para a gente ter uma clareza melhor em relação a essa questão dos recursos públicos e como que a administração pública pode lidar de forma melhor, inclusive com a escassez desses recursos, porque a gente sabe que o orçamento é limitado, ele não é ilimitado. Então a gente lida todos os dias com escassez de recursos para os nossos alunos, professor Adriano, todos eles são de escolas estaduais, então se vivenciam a todo momento essas questões orçamentárias, por mais que a gente não participa desse processo mais operacional, mais estratégico do ponto de vista legislativo, mas a gente vivencia a execução do orçamento aqui na ponta, cada uma em suas escolas, e no caso nosso aqui no Instituto Federal, etc. Então é isso. Washington, você quer falar alguma coisa? Sim, Alessandro. Boa noite mais uma vez, professor Adriano, seja bem-vindo. Obrigado. Como você disse, já tem essa experiência de fechar, trabalhar com a última disciplina do curso, fechando com chave de ouro. Então é dar as boas-vindas, e que nós vamos conseguir finalizar dentro do prazo, com todos os prazos cumpridos. Então é desejar uma boa aula a todos, e dizer que estamos à disposição aí para o que precisar. Tá bom, professor Adriano, a sala é sua. Muita clareza, muita paz aí nessa condução da aula. Agradeço ao Washington e ao Alessandro, pelo apoio, pelas boas-vindas, e desejo realmente, sim, seja uma trajetória produtiva com a turma, e que os aspectos que eu selecionei para serem explorados aqui nessas aulas, sejam realmente, venham contribuir com a formação geral de vocês, e quer dizer também, a minha formação geral como administrador público, que é o objetivo final do curso de vocês aqui. Eu vou começar a apresentar aqui o slide, vocês me deem um retorno, por favor, se já apareceu tudo ok para vocês. Está aparecendo a slide, Adriano? Aí depois você só movimenta ele aí para mim ver se ele está rodando aqui na tela normal, porque acho que não está em módulo de apresentação, mas funciona bem. Agora eu acabei de colocar em módulo de apresentação, então eu vou passar para o posterior para você poder então retornar. Isso, exato. Beleza. Então vamos iniciar aqui, e eu só peço uma coisa, porque hoje eu não consegui organizar para estar com as duas telas aqui. Ok. Então se em algum momento der alguma interrupção, Beleza. O retorno aí, até inclusive vou estar aqui com o celular em mãos e com o aplicativo de mensagem, se interromper aí é só me avisar aqui que eu... Não, pode ficar tranquilo, se tiver uma intercorrência aqui eu te aviso. Beleza. Então vamos lá, né? Nosso curso aí é o de... A pós-graduação lá de Ciência e Administração Pública, eu fiquei... A tela, Adriana, a tela não passou. Ela congelou na abertura aí. Isso. Não, mas eu estou fazendo uma introdução aí. Me cobriram aqui da disciplina de plano regional e orçamento público, né? Beleza. E eu conselho o meu contato principal, que é o meu e-mail, lá na página do curso, da nossa disciplina também, vocês vão ver que já consta. Passar um pouco da minha formação acadêmica para vocês. Eu tenho graduação, né? Minha graduação, eu sou licenciado em Ciências e em Matemática e tenho bacharelado em Administração pela Fundação Educacional do Nordeste Mineiro. Minhas especializações, a primeira foi em Matemática e Estatística, na Universidade Federal de Lávarez. E, mais recentemente, eu cursei Rotinas e Cálculos Trabalhistas na Universidade de Pitágoras, o Nopá. E, no ano passado, eu concluí o meu mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal dos Valos do Jequitão e no Curio, na qual o tema da minha dissertação foi a arrecadação de contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho. E tem a ver, né, aqui com o nosso lado, a nossa disciplina, mais especificamente pelo lado da receita pública, né? Como experiência profissional, eu praticamente toda a minha carreira foi em tribunais, né? Apesar de não ter essa formação jurídica, eu fui oficial judiciário da Especialidade Capcomissária de Menores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atendente judiciário e técnico judiciário no Tribunal Regional de Minas Gerais, Regional Eleitoral. Fiquei cedido três anos para a Procuradoria Federal junto ao INSS, que é um ramo da AGU, e lá também eu tive um certo contato com o objeto do nosso estudo aqui, que eu era chefe de setor de dívida ativa, de autarquias e fundações públicas, né? E realizava cálculos lá também de contribuições previdenciárias. E atualmente, né? Desde 2013, eu me encontro lá do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, lá sou analista judiciário da área administrativa, e ocupo também a função de calculista, né? E na grande maioria desses concursos aqui, uma das disciplinas mais cobradas era o direito financeiro, né? As finanças públicas, a administração financeira e orçamentária. Foram os primeiros contatos que eu tive, né? Com a disciplina. Depois acabou se transformando no meu objeto de pesquisa, né? Eu já tenho um contato de 10 a 15 anos com essa disciplina, e hoje é o meu objeto de pesquisa principal. Experiência docente, eu já lecionei para o curso técnico de administração na Escola Técnica de Formação Gerencial, os cursos superiores de administração e matemática na Fundação Educacional do Nordeste Mineiro, no curso de Serviço Social da Unipac, Universidade Presidente Antônio Carlos, e mais especificamente no EAD, eu trabalhei nos cursos de administração e administração pública da UFVJM, de administração pública, inclusive como tutor e professor. Tem alguns trabalhos publicados na área, no ano de 2021, publiquei um artigo na Revista Tributária de Finanças Públicas, diz respeito à renúncia tributária. Em 2022, publiquei na Escola Judicial, da Revista Escola Judicial do TRT da Sexta Região. Um assunto, inclusive, nós veremos aqui na nossa segunda aula, que são os princípios orçamentários. E logo abaixo tem a minha dissertação, contribuições previdenciárias, suma vinculante 53, e eficiência administrativa, análise estatística das restrições à capacidade arrecadatória da Justiça do Trabalho. Atualmente, estou tentando preparar para submeter um dos capítulos dessa dissertação ao concurso nacional de artigos da Secretaria do Tesouro Nacional. Eu tenho até outubro para tentar fazer isso. Acredito que dará tempo. E vamos partir para o nosso programa, para os nossos principais objetivos aqui com essa disciplina. E seria ter um primeiro contato, um contato mais familiar com as classificações orçamentárias e com o processo tanto de elaboração quanto de execução do orçamento público. O programa do curso visa também torná-los capazes de avaliar a qualidade do planejamento orçamentário dos órgãos de governo, maiormente, dos quais vocês são servidores. Intervir como cidadão ou como agente público na elaboração e implementação dos instrumentos orçamentários. Vocês vão ver que não é uma tarefa muito fácil. O primeiro contato, hoje de manhã, eu liberei o acesso ao primeiro fórum. E a primeira tarefa que vocês vão ter é tentar acessar essas leis orçamentárias nos portais da transparência dos municípios de vocês. Vocês vão ver que esse primeiro contato não vai ser tão tranquilo até a gente se acostumar com as classificações orçamentárias. E eu quero um feedback de vocês nesse sentido aí. é inclusive o sentido maior da atividade. E, por fim, continuar a sua formação, que a partir do que a gente vê, conseguir ver que você possa caminhar sozinho, caso deseje se aprofundar nos estudos das finanças públicas, de maneira associada com os demais conteúdos que vocês já viram aqui no curso. O programa da disciplina prevê quatro unidades. Na primeira, nós estamos tratando hoje aqui nesse primeiro webinário, é uma primeira introdução ao que seria o planejamento e orçamento público. Nós vamos ver aí alguns fatos históricos e como eles interferiram nessa construção desse instrumento, que hoje é chamado orçamento público. A unidade dois prevê aí um estudo do conteúdo das leis orçamentárias. São três as principais, além dos princípios orçamentários. Na terceira unidade, nós veremos as receitas e despesas públicas, com ênfase nas classificações orçamentárias, ou seja, na linguagem que permeia as leis orçamentárias, além das etapas que têm que ser vencidas nessas receitas e despesas. E por último, a gente vai dar uma passada geral no ciclo orçamentário, envolvendo a elaboração, execução e os desafios do orçamento público, mais especificamente o caso brasileiro. Só aproveitando para pegar um retorno aí, áudio, vídeo, estão tudo ok para vocês? Adriano, o áudio está barulhando um pouquinho, mas está dando para escutar. Em relação ao slide, por enquanto está parado, eu não sei se é porque você ainda não avançou a tela, mas está parado. eu vou, eu acho que eu vou pegar aqui para vocês o, vou tentar interromper aqui e utilizar o PDF, porque eu acho que deu algum probleminha. Deixa eu voltar aqui. eu gerei ele em PDF também, justamente para prevenir esse tipo de intercorrência. Vamos lá. Então. Você me disse, eu acho que aqui fica mais. Agora está movimentando, normal. Está movimentando para vocês. Ok. Então, prefiro fazer assim. Certo? Bem que nós ainda não tínhamos entrado na parte da disciplina em si, né? Aproveitei para colocar aqui para vocês também as atividades avaliativas que nós teremos. A atividade aplicada já está disponível para vocês. A partir de hoje, são três leituras curtas. O tema, como não poderia ser diferente, né? É o famigerado orçamento fantasma. Eu aconselho que primeiro leiam e façam as leituras da atividade e as leituras complementares que a gente indicou. E aguardarem a gente caminhar um pouco mais na disciplina para começarem a desenvolver o trabalho. Mas, desde já, aconselho a todos a iniciarem as leituras. nós vamos ter a avaliação online, né? Tem uma primeira e vocês, se não me engano, tem uma segunda oportunidade aí, né? Ela é Sandro, o Ad, estão em e ao Celi nessa questão. Os fóruns de discussão, o primeiro também já está disponível, cada fórum aí é avaliado em cinco pontos, né? a autoavaliação e os últimos dois aqui espero que não sejam necessários para ninguém, né? Que a gente consiga liquidar tudo de primeira recuperação, né? Seriam aí os estudos orientados e o repercurso, tá? Vamos passar ao nosso conteúdo. vocês estão vendo aí na tela uma reprodução da Constituição do ano de 1215 na Inglaterra que para nós, né? Dentro das finanças públicas e do estudo dos orçamentos é tido como primeiro documento, né? Oficial a ser classificado como um orçamento público, né? E aqui a gente tem um excerto dele, né? Uma citação de uma parte que diz que nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino senão pelo seu conselho comum exceto com o fim de resgatar a pessoa do rei fazer seu primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez e os auxílios para esse fim serão razoáveis em seu montante Bom a gente pode tirar vários elementos aqui dessa citação né? Mas o quero chamar atenção aqui para o conselho comum hoje seria o que a gente chama de poder legislativo né? E razoáveis em seu montante quer dizer um limite orçamentário né? esse a gente vê que o orçamento ele surgiu como um freio né? Ou mais tecnicamente um contrapeso aos excessos né? Dos governantes antigamente não havia limites o governante resolvia fazer uma obra simplesmente estabelecer um tributo aumentava um tributo já existente gastava seu bel prazer né? O que gerou vários conflitos né? Dentre eles a gente pode citar aí a revolução francesa a guerra da independência americana e a nossa conhecida em confidência mineira né? então esse aqui foi o primeiro documento organizado na Inglaterra pra tentar frear os gastos né? como é que fala? descontrolados do poder executivo apesar dessa primeira primeira primeiro documento né? ter surgido lá em 1215 somente cinco séculos depois eles chegaram a um modelo de orçamento plenamente desenvolvido ou seja somente em 1822 o poder executivo da Inglaterra foi obrigada a apresentar para o para o parlamento um demonstrativo detalhado de receitas e despesas para o exercício ou seja prestar realmente conta do que seria do que se previa arrecadar e do que se desejava gastar né? antigamente esses documentos se prestavam basicamente né? um orçamento era utilizado basicamente com o objetivo de segurança né? então as demandas da sociedade na época eram muito simples era alimentação segurança né? inclusive eu trabalho com a disciplina de estatística e a estatística ela serviu por dois motivos ela surgiu né? por dois motivos principais ou contar a população para saber quanto você iria cobrar de imposto ou contar a população ativa para participar de guerras né? com a revolução industrial e o êxodo de pessoas para as cidades né? houve uma urbanização né? um desenvolvimento tanto de tecnologias quanto de comunicações muito grande né? e aí as necessidades humanas né? e as exigências da sociedade acabaram se sofisticando mais né? então o que que aconteceu é aquela população que mudou para as cidades passou a demandar cada vez mais serviços cada vez mais bens públicos né? e não necessariamente os recursos né? dos governos né? que recebiam toda aquela população cresceram na mesma proporção né? isso como resultado muito da revolução industrial uma outra situação né? que vai interferir aí na na criação de orçamentos cada vez mais sofisticados a gente vai encontrar na crise de 1929 onde um economista né? John Maynard Keynes pregou uma 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 ação do governo né? vamos dizer assim uma ação da marca estatal e acabou sendo conhecido como atitude anticíclica né? o que viria a ser isso né? por ocasião da crise de 1929 verificou-se que uma antiga teoria que dizia que o mercado se regularia sozinho né? de acordo com a atuação e a vontade dos particulares não foi suficiente para combater os malefícios da crise e aí o que o keynesianismo pregava né? que o governo deveria atuar em atitudes anticíclicas né? quando a a economia estivesse desaquecida o governo iria intensificar os seus gastos de maneira a movimentar a a economia quando a economia estivesse aquecida o governo recuaria os gastos e aumentaria a arrecadação certo? e esse movimento acabou sendo dando origem o que hoje nós conhecemos como social democracia né? fazendo um paralelo bem bem vamos dizer assim grosseiro né? a grosso modo nós temos o socialismo pregava a interferência maciça do estado na economia né? o liberalismo ou o neoliberalismo pregava o que? a liberdade de mercado foi a interferência mínima do estado né? e no meio né? ele teria aí né? como intermediário entre os dois a social democracia né? que baseado exatamente no keynesianismo e nos nos momentos de crise o governo interviria na economia para aquecê-la né? e para evitar maiores consequências né? e qual a maneira que os governos tem de interferir na economia né? ela vai vai basear nas suas receitas nas suas despesas mais especificamente né? nas despesas públicas que estão previstas nada mais nada menos que no nosso orçamento né? um outro acontecimento importante que interferiu na questão do desenvolvimento dos orçamentos né? foi a segunda guerra mundial porque a gente sabe que quando terminou a segunda guerra mundial vários países né? principalmente da Europa estavam destruídos e aí surgiu o que a gente tecnicamente né? ficou conhecido como welfare state ou o estado do bem-estar social no qual os estados os governos né? as nações né? faziam transferências monetárias e de serviços cada vez maiores aos cidadãos né? pra eles se recuperarem né? de toda aquela né? pra até conseguirem novamente se equilibrarem né? após um conflito né? trouxe aqui pra vocês também a fórmula do produto interno bruto pra gente entender né? quais são as principais variáveis aí são trabalhadas na economia né? o produto interno bruto aí seria a soma do consumo privado né? a letra C representa o consumo das famílias os investimentos somado aos investimentos somado aos gastos de governo somado também às exportações mas subtraídas às importações então essa variável G é a variável que é ela é modificada né? ela sofre os efeitos do orçamento né? então é a maneira do governo principal maneira do governo interferir na economia né? intensificando os gastos públicos ou seja né? focando mais do lado das despesas aí do orçamento tá? e aqui a gente pode ver uma evolução histórica dos gastos do governo como percentagem né? eu chamo a atenção aí é quando se você pegar do meio do gráfico pra frente onde a gente teria ali os anos de 1930 da grande crise né? onde isso os gastos do governo praticamente duplicaram né? tem ali ó tomando como como exemplo os Estados Unidos né? tá perto de 10% aí no nos anos 30 ele chega a superar 30% a partir dos anos 70 né? e mesmo 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 fenômeno a gente pode observar aí na Alemanha e no Reino Unido isso nada mais é do que o são os efeitos né? desse novo pensamento né? do welfare state do keynesianismo né? da atitude anticíclica da atuação dos governos na economia né? né? falar um pouco pra vocês também sobre dois ramos do direito né? permeiam né? que vão os que vão no qual vão se basear na nossa disciplina né? principalmente no direito financeiro no direito tributário costuma-se fazer um pouco uma certa confusão entre os dois mas a princípio eu vou dizer pra vocês que o direito tributário está contido no direito financeiro e qual a diferença básica entre eles? nossas receitas né? as receitas brasileiras elas são predominantemente tributárias então a nossa arrecadação ela vem predominantemente dos tributos né? nós somos um estado essencialmente fiscal né? inclusive previsto dessa maneira na 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 constituição o direito tributário ele custa ele cuida é única exclusivamente dessas receitas coercitivas dessas receitas impositivas que o estado é cobra do cidadão e das empresas né? pra se se financiar né? pra financiar os gastos públicos pra financiar os serviços públicos pra financiar toda a sua estrutura e o direito tributário não se preocupa com a destinação desses valores quando você vai estudar direito tributário você vai estudar o que? ah, qual é o fato gerador do do tributo qual é a base de cálculo qual é a alíquota o direito tributário não cuida da destinação da aplicação desse recurso direito financeiro ao contrário cuida além das receitas tributárias de todas as outras receitas vocês verão patrimonial de serviço industrial de transferências e além de cuidar dessas receitas cuida da destinação que o estado faz com relação a elas então essa é uma parte importante né? dos nossos estudos aqui e o orçamento vai ser o principal documento que cuida dessas destinações né? todos continuam me ouvindo e vendo os slides bem aqui? sim, normal professor eu gosto sempre de interromper porque às vezes se cair a gente não fica sabendo né? vamos lá qual o objeto principal da ciência das finanças públicas e que permeia e vai estar intrinsecamente relacionado às leis orçamentárias principalmente ao orçamento anual ou ao orçamento público é a atividade financeira do estado e em que consiste essa atividade financeira do estado quatro ações principais obter a receita pública seria a receita orçamentária e no nosso caso do estado brasileiro vocês vão ver que principalmente a receita de origem tributária no material didático vocês vão ver hoje que esse tipo de receita a receita tributária ela corresponde a mais ou menos um terço do nosso produto interno criar o crédito público que seria a obtenção de empréstimo via operações de crédito ou via colocação de títulos no mercado e aí a gente pode pensar mas isso é muito legal depende com planejamento pode ser porque a gente vai ver que existe uma regra em que esse tipo de recurso deve ser principalmente aplicado em investimentos em infraestrutura em bens de capital em despesas de capital que vão gerar outros recursos para o estado dessa maneira ele vai estar muito bem aplicado e vocês vão ver que existe sempre uma exceção que aí realmente deturpa essa criação do crédito público executar a despesa pública seria despender esses recursos para manter as estruturas de estado para manter os serviços ao cidadão para obter os bens que são necessários à atuação do estado e por último gerenciar o orçamento público que seria a nossa lei orçamentária anual dentro da lei orçamentária anual nós vamos encontrar isso tudo aí a receita pública ela vai nos dar uma ideia de como ela é obtida e em que montante o crédito público e a despesa pública Adriana o áudio cortou aí agora cortou tá então vamos no finalzinho acho que não chegou eu estava no quarto ponto aqui isso não acho que só foi só um pequeno corte que eu gerenciar o orçamento público que vai englobar os outros três dentro do orçamento público nós vamos ter a despesa pública o crédito público e a receita pública é orçamento aí as leis orçamentárias de uma maneira né e toda vez que a gente citar orçamento aqui na disciplina a gente quer dizer leis orçamentárias em sentido amplo né é para entender isso em PPA LDO e LOA né ele é o principal instrumento para o Estado exercer suas funções né e quais são as principais funções econômicas exercidas por um Estado né de acordo com Richard Musgrave né aqui eu estou utilizando é a linguagem extraída do próprio material didático de vocês certo talvez lá não vai estar colocado dessa maneira mas eu já extraí aqui então a gente tem uma função que ela é chamada de alocativa e onde o orçamento público entra nessa função o orçamento público retrata escolhas e decisões sobre as questões prioritárias que irão receber atenção governamental bem como as estratégias de enfrentamento dessas questões e montante de recursos a serem aplicados em cada uma dessas estratégias ou seja os recursos são escassos né as aplicações são inúmeras então o orçamento público dentro da função alocativa o governo vai escolher o estado vai escolher onde prioritariamente vão ser aplicados os seus recursos né isso aqui diz muito respeito àquelas investimentos em infraestrutura né investimentos pesados aí de estrada estrada de ferro é o é o próprio no caso o petróleo né a infraestrutura para extração de petróleo questão da petrobras né sempre também a função distributiva né e o que diz o nosso material didático referente a essa função distributiva as escolhas estabelecidas no orçamento definem que segmentos da sociedade serão agraciados com a destinação dos recursos públicos e quais serão onerados com financiamento dessas ações ou seja isso aqui é a distribuição de renda né de uma maneira mais equitativa né a gente seria tributar ou cobrar de alguma outra maneira das pessoas mais abastadas né dos segmentos também a gente deve se ater só ao sentido de pessoas também das regiões né o desenvolvimento regional é um dos objetivos que deve ser conseguido através do orçamento então você trazer tentar distribuir de maneira mais igualitária tanto entre pessoas quanto entre regiões os recursos públicos né a questão é uma uma função que ela é desempenhada com o auxílio né e com o uso do orçamento público e por último a função estabilizadora né a administração pública cumpre suas atribuições constitucionais e legais por meio de medidas voltadas à realização de intervenções na realidade socioeconômica as quais demandam o aporte de recursos financeiros e estão circunscritas aquilo que estiver previamente autorizado nas leis orçamentárias aqui é intervenção na realidade econômica vão ser aquelas grandes políticas né cambial maiormente a cambial né a monetária e a fiscal né são os grandes agregadores ali econômicos e os recursos do orçamento se prestam também a esse tipo de ação resumindo aqui a gente tem que a função alocativa é a promoção de ajustamentos na alocação de recursos a distributiva seria a promoção de ajustamento na distribuição da renda né e a função estabilizadora seria a manutenção ou a promoção da estabilidade econômica como um todo todas essas funções o estado o principal instrumento que o estado tem para exercê-las é o orçamento público aqui a gente tem que o estado brasileiro é um estado essencialmente fiscal ele fez essa escolha né a gente sabe que lá pelo artigo 174 da 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 constituição né ele disse o seguinte a atividade econômica para o estado brasileiro ela é exercida de maneira excepcional por dois motivos né ou por relevante interesse coletivo aí a gente pode citar a Petrobras por exemplo né ou por questão de segurança nacional aí alguma coisa a gente poderia pensar alguma coisa referente a energia nuclear por exemplo né então uma grande parte a maior parte do do financiamento do estado brasileiro ele vem da carga tributária e o que é carga tributária na prática né é a soma de tudo que o governo arrecada em impostos contribuições e taxas dividida pelo PIB né que hoje como foi dito aqui chega mais ou menos um terço né do nosso do nosso orçamento o que a gente vê a evolução dessa carga tributária que lá em 1945 quando final da guerra da segunda guerra mundial estava abaixo de 15% né e lá em 2010 chegou a 35% né essa é a quantidade de de tributos né hoje a gente atribui para o produto interno bruto brasileiro e para vamos dizer assim dentro dessa evolução orçamentária no Brasil a gente tem alguns é diplomas legais aí né que são tem tem destaque né e eu gostaria de citar aqui para vocês a lei 4.320 64 essa é a bíblia do direito financeiro nacional né decreto lei número 200 de 67 esse aqui é importantíssimo porque assim nós temos vários é institutos né públicos nossos né da nossa legislação e da nossa administração pública que surgiram né que pela primeira vez nesse decreto como é uma parte importante aproveito para verificar se está todo mundo escutando direitinho aí alguém pode me dar um retorno tá sim tá tranquilo beleza ok então esse decreto de número 200 eu gosto de citar muito ele para o seguinte ele foi o primeiro diploma brasileiro a a positivar o princípio da eficiência né o princípio da eficiência hoje ele é constitucionalizado mas primeiro lugar onde a gente contra o princípio da eficiência na legislação brasileira formalmente é no decreto lei número 200 né ao mesmo tempo ele é o marco inicial do orçamento programa no Brasil que seria aquele orçamento relacionado ao planejamento né então ele é um diploma que trouxe muitas ainda em 1967 mas trouxe muita inovação para a administração pública né e eu costumo dizer o seguinte é a gente leva em consideração o decreto lei número 200 e a constituição federal é que positivaram o o princípio da eficiência né é quando a administração foi foi trazida para dentro do do governo para dentro do estado né então assim foi quando o estado falou para nós tem importância a eficiência a eficiência é a ciência da administração sendo trazida para dentro da do estado né para dentro da coisa pública brasileira então esse curso nosso aqui é um curso de administração pública eu gosto de dizer que assim esse é o momento o primeiro momento né que a gente pode identificar que o governo brasileiro sinalizou que a administração para ele seria importante né a administração para ele seria é faria diferença e trouxe o administrador realmente profissional para dentro da para dentro do do estado brasileiro né para atuar dentro do estado brasileiro né nós temos mais alguns outros diplomas mas eu gosto de destacar sempre aí a constituição federal né os artigos 165 a 169 é aconselho a todos é lerem deixei disponível na plataforma em texto o texto está atualizado vou deixar disponível em mp3 para vocês também porque eu acho importante pela dinâmica de trabalho e estudo que vocês têm aqui é acho que talvez auxilie mais é ouvir também seja seja mais fácil para vocês parte da da disciplina né porque esses cinco artigos eles praticamente por serem de repetição obrigatória eles resumem né boa parte da legislação orçamentária brasileira né então eu vou colocar eu já coloquei o texto porque eu sei que ele está atualizado se não me engano até a última emenda constitucional e o áudio eu deixei para conversar com vocês aqui primeiro pelo seguinte o áudio os áudios que eu baixo da câmara dos deputados eles estão defasados com relação ao texto eu não considero que sejam defasagens significativas para o nosso estudo aqui eu acho que se vocês escutarem os áudios e perceberem algumas vocês vão ver algumas diferenças ali no artigo 167 165 166 mas não são significativas eu acho que vai mais contribuir para vocês do que prejudicar então mas eu vou colocar vou disponibilizar mas primeiro queria conversar com vocês tá e aí a gente tem né a gente tem a gente viu que no welfare state no estado do bem-estar social nós temos o que demandas da sociedade cada vez mais crescentes recursos do governo escassos né haja vista a função alocativa que o governo tem que escolher onde é que ele vai ter que aplicar né e a eficiência sendo trazida né para dentro a eficiência o orçamento programa sendo trazido para dentro da máquina pública né e aí cabe a gente verificar né o que três características importantes que o governo que o estado tem que estar atento para conseguir via orçamento público atender a todas essas demandas né eficiência eficácia e efetividade né são três conceitos administrativos a eficiência vai perguntar o que as ações que estão sendo realizadas pelo governo estão sendo realizadas a um custo razoável ou seja é ele está conseguindo produzir mais com menos né né conseguindo produzir a mesma quantidade de serviços e de bens públicos com menos é recursos ou ele está conseguindo é não vamos lá ele está conseguindo produzir a mesma quantidade de serviços e de bens com menos recursos né ou está conseguindo produzir mais recursos e mais serviços com a com a quantidade igual de financeira então essa questão né é o custo com relação à produção é eficiência né eficácia as ações realizadas pelo governo estão voltadas para realmente para resolver problemas da sociedade problemas que a sociedade queira resolver né e por último efetividade efetividade as ações estão promovendo o desenvolvimento do território onde elas onde o governo está atuando né então a gente tem que olhar as três características né custo se está atendendo realmente resolvendo um problema e se qual o impacto né qual o impacto final desse problema né dessa ação no território ou para a população para aquela sociedade está sendo atendida né está promovendo o desenvolvimento você está partindo de um ponto pior para um ponto melhor né qualitativamente né então essas são algumas maneiras né de avaliar não só a qualidade do orçamento a qualidade da aplicação dos orçamentos quanto a qualidade da atuação do do agente público né agora eu estou de olho aqui no tempo eu quero que vocês me deem um retorno de como é que está o o nosso nosso tempo aí é Alessandro é professor Adriano falta sete minutinhos certo é mas fica mais tarde tá não é nada não eu acho o essencial não é nada inglês não tudo bem eu acho que nós estamos mais já estamos praticamente no finalzinho aqui vou passar mais alguns slides mas rapidamente falando sobre eles pelo seguinte eu uso geralmente vou usar os webinários para dar uma indicação aos alunos do que seria interessante focar quais são as principais informações que a gente tem ali dentro daquele material didático de vocês né com relação ao material complementar que eu vou postar na plataforma aí já é uma maneira mais amena de vocês verem o conteúdo vocês vão ver que eu já postei um glossário lá caso vocês tenham alguma dificuldade com algum termo que não seja que seja novo para vocês né eu peço que deem uma olhada lá né naquele glossário vou colocar também a legislação orçamentária constitucional em áudio que aí você às vezes não tem tempo para ler o material mas tem tempo de ouvir dentro do carro ouvir no serviço em casa em algum lugar assim então assim entendo esse material aqui dos verminários como eu estivesse pontuando para vocês os aspectos principais que vocês devem dar atenção na disciplina de vocês né eu trago para vocês aqui três ferramentas interessantes né já que com eficiência a gente trouxe para dentro do governo e do ciclo orçamentário né a administração né a administração técnicas da administração privada eu cito aqui para vocês o ciclo PDCA né ele é conhecido na administração né vem do inglês né plan, do, check, and act né planejar, fazer avaliar e corrigir que é exatamente vocês vão ver mais à frente né quando a gente evoluir na disciplina o que que é o ciclo orçamentário é baseado nisso né a elaboração aprovação da lei orçamentária anual a execução e o controle e avaliação em cima dela né um outro modelo né que foi utilizado como como técnica né para evoluir o nosso orçamento é o modelo do marco lógico né que ele parte ali né tecnicamente né dentro dos orçamentos você consegue identificar esses elementos né os recursos que o governo tem à disposição as ações que ele pretende é tomar né ou financiar com esses recursos quais serão os produtos desenvolvidos por essas ações né quais os resultados imediatos ele fala aqui intermediário mas tem o resultado imediato e o resultado final que é o objetivo maior daquela ação e por fim o impacto né esse impacto aqui é exatamente aquela efetividade né é o desenvolvimento o que que foi de novo né o que que foi de mudança de status que foi provocado por aquela política né uma outra ferramenta né um outro conceito que é utilizado né que surgiu aí com o PPA de 2012 e 2015 é a divisão em plano operacional plano tático e plano estratégico né a gente tem o plano estratégico que é o PPA né o plano de médio prazo né onde o o governo determina né no primeiro ano de governo ali o que que é que ele pretende realizar em quatro anos né é a visão de futuro de um futuro de quatro anos que o governo coloca o a lei de diretriz orçamentária seria o plano tático que vai desmembrar aquele plano estratégico pra quatro anos e escolher né vai pinçar ali dentro que parte do PPA né vai ser realizado em cada ano e o plano operacional que é a nossa LOA né a lei orçamentária anual que é realmente o plano em ação né então o que quais são as ações pontuais né que vão ser feitas a cada ano pra realizarem aquelas frações que a LDO elegeu como prioritárias pra aquele período pra aquele exercício né pra que no final dos quatro anos a gente tenha realizado o planejamento estratégico ou plano plurianual do do governo né eu vou interromper aqui tá eu acho que o essencial que a gente tinha preparado pra hoje com base né em uma introdução né que é realmente vocês vão ver que esse primeiro capítulo ele é bem menor que os demais né é uma introdução as leis orçamentárias eu imagino que sejam os pontos principais né nos quais não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler o material didático mas se tiverem procurem frisar nesses enfoques que nós colocamos aqui né porque esse é o caminho né que eu vislumbro né dentro do do material né a gente tem ali é um uma sociedade cada vez mais ávida por por serviços a serem prestados pela máquina estatal a máquina estatal é com com recursos escassos provenientes é predominantemente de tributos que ela nos impõe né e aí a gente pra tentar fazer isso de forma eficaz eficiente né e efetiva né traz pra dentro né da administração as técnicas né do da administração privada e três delas nós vimos ali né o ciclo PDCA o o marco lógico né quadro lógico né e o as três dimensões estratégica operacional e tática pra tentar atender da melhor maneira possível né ao cidadão né isso é como se diz dentro das capacidades de cada ente público tá encerro aqui fico à disposição pra qualquer dúvida tanto aqui na sala quanto durante a semana aí nos contatos né tanto na plataforma quanto no e-mail professor Adriano obrigado eu acho que foi a gente abre agora pra se os alunos tiverem alguma pergunta eu acho que foi tranquilo foi bastante esclarecedor assim a gente talvez pra grande maioria o primeiro contato que tá tendo com a questão do orçamento público mas os slides foram bem objetivos aí bem tranquilos na linguagem bem tranquilo acho que mesmo pra quem não tem nunca teve um contato com a questão orçamentária deu pra ter esse panorama da composição do orçamento da formação desse embasamento teórico que nasce lá desde da questão da Inglaterra da questão da organização do Estado como a gente conhece hoje né e dessa justamente dessa situação dessa necessidade de tributação né que é onde equaliza essa essa busca por serviço da população né cada vez mais intensa e essa a questão do Estado conseguir fomentar essas atividades né de culto social do ponto de vista de abrangência né sim eu já li relí o material didático eu achei ele comparado com as literaturas da área eu achei ele bem além de didático com a linguagem bem mais leve eu acredito que pro pessoal vai ser ter o primeiro contato com esse material né e aí de repente complementar com alguns materiais que a gente pretende disponibilizar eu acho que vai tornar essa essa caminhada um pouquinho menos árida aí né eu acho que não é pra não é pra ser sofrido né eu acho que nós precisamos ser técnicos em orçamento nós não vamos elaborar orçamento a gente tem que compreender as ferramentas saber como cobrar principalmente né exatamente bom alguém tem assim tem algumas questões aqui no chat pessoal falando que o material tá bem completo pessoal se alguém quiser participar pode ficar à vontade é certo caso contrário a gente vai caminhando tá pro encerramento professor sebastião agradece aí a a explanação tá e é isso eu acho que a ideia é igual você tá falando talvez assim numa disciplina como essa quer dizer de um mês aí são 30 horas a gente não tem expectativa de criar ninguém de transformar ninguém um grande produtor de uma peça orçamentária vamos dizer assim mas é é uma questão de de até de cidadania de exercício como servidor público a gente conhecer do orçamento porque é algo que tá que nos afeta aí no dia a dia não é isso? sim e assim a gente tá numa especialização acredito que que a gente tem que ter uma visão um pouco diferente né do da disciplina né igual a administração pública foi falado que um dos objetivos é conseguir conciliar o o o o conteúdo com os demais né e eu imaginei exatamente isso o que que nos liga liga todos os nossos conteúdos tecnicamente e assim objetivamente dentro da administração pública é eficiência eles nos levaram pra dentro do estado quando eles colocaram eficiência dentro da constituição dentro da do decreto lei 200 então eu procurei fazer a explanação partindo da da criação do estado né do surgimento e do aumento das necessidades né do um chegando a um instrumento que é o orçamento através do orçamento é que vão ser atendidos mas como vão ser atendidos né o que que a administração pública vai vai trazer ali que vai vocês vão ver nos próximos conteúdos desenvolver a ferramenta orçamento são algumas dessas técnicas que foram foram mostradas né então acho assim a gente caminhar com com pensamento administrativo relacionado a uma lei é uma coisa meio como é falar às vezes fica meio engessada a lei mas o nosso pensamento como administrador dos públicos não precisa ser engessado né a gente tem que buscar relacionar a nossa atividade com aquele com aquele instrumento né eu é isso que eu pretendo né espero ter a capacidade ter conseguir passar aqui pra vocês tá ótimo certo bom a gente não teve não teve inscritos aí pra perguntar chegamos aí às 20 horas aí e seis minutinhos agradecer a todos que estiveram com a gente aqui até esse momento tá agradecer o professor semana que vem teremos o nosso segundo webinar como o professor falou a gente fica à disposição qualquer dúvida que tiver a sala virtual já tá aberta disponível pra vocês o fórum também já tá disponível se tiverem algum problema na participação procure a gente que a gente vai tá procurando solucionar só levando um pouco mais além aqui a gente passou pros alunos a questão do acesso ao sistema acadêmico que é o Cajuí alguns alunos tiveram problema de acesso a gente tá recorrendo aos setores responsáveis e a gente assim que receber os retores bônus de senha de acesso a gente vai tá retornando pra vocês tá é uma boa noite a todos e a gente vai ficando por aqui boa noite pra todos aí obrigado Alessandro obrigado ao Odino aí pelo apoio e qualquer dificuldade qualquer sugestão que tiverem aí tô à disposição e até incentivos a fazer isso que a o EAD não é muito muito fácil de trabalhar não tem dia que vai falar a rede não tá tão legal né não ajuda então assim é um pouco chato às vezes eu toda hora pedi um feedback mas eu não gosto de correr o risco de interromper numa parte importante pros alunos mas agradeço sempre aí pelo apoio que eu tenho tido desde o primeiro dia que comecei a trabalhar aí no curso né e até a próxima se Deus quiser estaremos aí na terça-feira pra construirmos mais um pouquinho de conhecimento dentro dessa área ok professor até a próxima boa noite pessoal tchau boa noite a todos tchau